Oi gente, eu sou Jade Petronilha, eu sou médica veterinária especializada em comportamento animal e nesse episódio a gente vai falar sobre algumas polêmicas relacionadas ao comportamento de cães e gatos e também sobre o caso do Joca, como que a gente pode melhorar essa questão dos cães em avião. Salve, salve galera do Mercado Pet, estamos de volta com o primeiro podcast pet do Brasil e aqui só passa fera, só pessoas que vão agregar na sua vida, no seu dia a dia, na sua empresa pessoas com a vida muito mais, muito mais interessante que a minha. Hoje um bate-papo muito legal com a médica veterinária doutora Jade Petronilho, tá certinho? Tá certinho. É isso, Petronilho, né? Bom, a Jade, vou falar disso, vou chamar de Jade, tá? A Jade, a doutora aqui já virou amiga, bom, ela trabalhou seis anos como coordenadora de conteúdo na Pet Lover e hoje trabalha especificamente com daycare. Exatamente. É isso? É isso. E tem muito a agregar, tem muita história bacana, vai falar pra gente sobre comportamento, o que que tá acontecendo, o que que aconteceu no caso lá do avião, do Joca, né? Porque tudo envolve comportamento, né doutora? Com certeza. Antes de tudo quero agradecer o seu convite, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado, obrigado pela presença e vamos lá, quando a gente fala de comportamento, eu falo que o médico veterinário que trabalha com isso tem que ser meio psicólogo, né? E a gente começa a ter que ir agindo no tutor. Sem dúvida. Pense o que eu tô falando aí. Sem dúvida. Quando o médico veterinário trabalha com comportamento, ele é, na verdade, um mix ali, tanto de psicólogo quanto de psiquiatra. Porque muitas vezes a gente precisa medicar também os animais. Ela já subiu a régua, tá? Psicólogo e psiquiatra, né? É isso mesmo. Mas o trabalho do tutor é fundamental, independentemente de qualquer coisa, né? Não adianta a gente só medicar ou a gente fazer um enriquecimento ambiental, dar alguma dica e o tutor não seguir nada ali em casa. Tá, então precisa trabalhar muito a cabeça, é muito a parte de educação, né? Com certeza. O que acontece muito é, um tá super afim, o outro não. E aí acaba até estragando ali o trabalho. Dentro da casa ali, dentro do ecossistema da família? Exatamente. Todo mundo tem que estar super engajado, né? E entender também a importância desse trabalho em conjunto. É o meu trabalho, trabalho do tutor, das pessoas ali, né? Assim, de funcionário da casa também. Não só da família em si, né? Às vezes os funcionários também fazem parte da família e estão super próximos dos animais. Então, todo mundo precisa fazer isso. Porque tudo reflete, né? Se o pai não tá agindo direito, a mãe tá agindo, a funcionária não tá agindo, o filho, tudo reflete. É um ecossistema ali, né? Total, total. E todo mundo precisa estar engajado e entender a importância desse trabalho. E quais são as maiores dificuldades que você vê hoje dentro da família ali? Olha, tem muitas questões, né? Às vezes, uma pessoa da família tá super afim de pegar um cão, por exemplo. E o outro já não tá tanto. Vira uma questão de briga entre o casal, de repente, por conta disso, né? Na maioria das vezes, felizmente, a pessoa que não queria é que mais o cão se apega. É onde o cão se apega, né? Exatamente. É verdade, já vi. Mas tem essas questões, questões também de tipos de educação diferente. Acontece com o filho, por que não acontece com o cachorro, com o gato? Ah, eu deixo subir na cama, mas o meu marido não quer que suba na cama. Eu deixo pedir comida enquanto a gente tá comendo, mas o meu filho não quer fazer isso. Então, assim, tem muitas coisas que tem aí um embate entre as pessoas, né? E eu acho que precisa ser muito bem combinado, conversado, antes de pegar o pet. Por isso que a gente sempre fala, né? Um planejamento antes da adoção, antes de comprar um pet, fazer um planejamento. É que nem você vai ter um filho, né? Geralmente, geralmente você planeja, né? Vou ter um filho, pô, vou ter estrutura pra comprar o berço, dar a vacina. Com o pet é a mesma coisa. Sim. Vou ter o custo de uma ração de qualidade, vou ter que dar a vacina, vou ter que enriquecer o ambiente dele, que é muito importante. Não é só ter o pet e largar. Tem tudo isso, né, doutora? Tem tudo isso. E na pandemia, muita gente se viu ali meio solitária ou, às vezes, interagindo menos com as pessoas e resolveu pegar um pet, né? Esses pets de pandemia, seja cachorro, seja gato, eles estão com muitos problemas comportamentais porque eles não tiveram ali a interação adequada, a socialização adequada. Então, hoje em dia, né, o que mais chega pra mim? Cachorro que não consegue ficar sozinho em casa, gato que tá destruindo tudo. Então, realmente, assim, tem vindo muitas questões de problemas familiares por conta da pandemia e de como esses animais foram criados, tratados nos últimos dois, três anos. Entendi. Até pro pessoal de casa entender, a doutora Jade, né, ela é médica veterinária e especialista, né, em comportamento. Tá canina e felino? Canina e felino. Canina e felino. E aí eu vou começar com uma pergunta aqui. Qual que é a importância hoje do enriquecimento ambiental? Total. Até 15 anos atrás, quase ninguém falava sobre enriquecimento ambiental. E o que é o enriquecimento ambiental? É você trazer pro ambiente do seu pet alguns elementos que ele teria na natureza, na vida livre. O gato, por exemplo. O gato, ele precisa escalar. Ele precisa ver a vida do alto. Então, você precisa colocar prateleiras. Você precisa deixar com que ele arranhe, né, com que ele afofre as superfícies. Ai, meu gato destrói o meu sofá. Faz parte da necessidade da espécie, né. Ah, ele só tá arranhando pra afiar as unhas? Não. Ele tá colocando os feromônios dele ali, né, pelos coxins, pelas almofadinhas. Ele solta um monte de feromônios e ele tá demarcando ali, mostrando que aquele ambiente é dele. Por isso que ele destrói tanto o sofá. O que você precisa fazer? Você precisa colocar poste pra ele poder arranhar. Você precisa dar algumas alternativas. Aqui do lado a gente tem uma. Exatamente. Você precisa dar alternativas. Essa altura, por exemplo, ali de cima, ele consegue ver tudo. Ele se sente super seguro. Né? Pro cachorro. Ai, mas meu cachorro, ele tá super feliz. Ele passeia todos os dias. Ele não precisa só passear. Ele precisa farejar. Ele precisa caçar. Tem gente que dá pelúcia e fala, ai, eu não compro mais pelúcia pro meu cachorro porque ele destrói a pelúcia. Maravilhoso. Ele tá super feliz. É pra isso. Exatamente, né? Muitos cães fazem mesmo como se fosse uma caça. Ele chacoalha a pelúcia. Olha que legal. Ele tira tudo. E a cachorra? Ótimo, continue dando. A cachorra é uma dacha, é de caça, né? Super de caça, né? Toca pra ela, por exemplo. Nossa, que barato. Maravilhoso. É mesmo, olha. São coisas que você pode introduzir. O que a gente fala, dá uma pelúcia pra lá, ela já era. Mas ela pega e pá, pá, pá. Ela empurra com o focinho. Aí ela destrincha, ele tira tudo ali. Olha que parece que tá sem sangue, sem... Exatamente. Já tá sem. Aí ela tá satisfeita. É extinto dele, né? Total. Aqueles brinquedos que fazem barulho, tudo isso pra eles é super estimulante. A gente pega nossos animais, a gente traz eles pra dentro de casa. Eles vivem em cativeiro. Essa é a grande realidade dos nossos animais. E a gente precisa oferecer pra eles tudo o que eles necessitam como espécie. Senão eles vão ser infelizes. Vão destruir a casa, vão ter problemas de comportamento. Respeitar o extinto do animal. Com certeza. E cada raça tem um meio que um instinto diferente, assim? Extinto não, né? Particularidades? 100%. 100%. Na minha casa, por exemplo, eu tenho três cães de raça. Um Border Collie, uma Pudu gigante e um African Hound. Nossa Senhora. Você mora numa casa gigante, né? Porque, meu... Eles são completamente diferentes e as necessidades dele. O Border Collie é ativo demais, né? É porque você não viu o African. O African, pra mim, foi uma surpresa. Que, assim, todos os galgos que eu conheço são tranquilos. Tranquilos, é. Esquece. O African Hound... Tem o meu premiado. O quê? Não. E eu vou conversando em grupos de African. Todo mundo fala, o meu também é um terror. Eles correm, eles sobem nas coisas. É que geralmente veterinário pega os premiados, né? Você sabe dessa lenda, né? Total. Né? Total. Mas, assim, é muito ativo. E cada um, de fato, tem uma necessidade completamente diferente. Ah, mas eu tenho um vira-lata. Você tem que saber e entender o que o seu vira-lata precisa. Isso é legal. Estudar a raça. Ah, mas eu vou adotar um vira-lata. Ele é de rua? Não. Estuda. Estuda. Saiba, né? Como que esse cachorro se comporta. Seja na ONG, seja em qualquer lugar. Porque, às vezes, ele não pode se adaptar tão bem à sua rotina. Seu estilo de vida, né? A forma como a sua família interage ali. Então, de fato, é super importante você saber o que a raça fazia lá atrás. É o Dash, né? O Dash, às vezes, se esconde embaixo das coisas. É aquele focinho pra poder entrar na toca, né? Pra pegar tachugo, sabe? Agora, você imagina um cachorro desse ficar o dia inteiro no sofá. É verdade. Não é o que ele quer, né? Não é o que ele precisa. É engraçado, você tá falando, eu tô reparando aqui. A minha, às vezes, ela se enfia debaixo da caminha dela, assim. Ela gosta. Aí, quando eu vou brincar com ela, a primeira coisa é debaixo da mesa. Ela vai nas toquinhas, assim. Eles adoram. É extinto. Eu nunca ensinei isso pra ela, né? É extinto, né? Sim, sim. Até anatomicamente, ela é frita pra isso, né? Que legal. Pra se esconder. E aí, esse enriquecimento, toda essa preparação, é ideal também pra um filhote, quando chega em casa, né? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, é todos, quanto mais cedo o filhote tiver contato com essa questão de enriquecimento ambiental, melhor, né? O filhote é um quadro em branco, é como se fosse uma criança. Tudo que ele aprender ali, ele vai levar, provavelmente, pro resto da vida dele. Se ele aprender a brincar com gato, então, é assim, meu gato odeia brincar. Todo mundo fala. Meu gato odeia brincar, eu compro um monte de brinquedo, ele não tem o menor interesse. Por que que isso acontece? A maioria das pessoas pega a vareta, joga lá na cara do gato, o gato não vai ter interesse mesmo. O pássaro fazia isso? Faria isso, de jeito nenhum. O rato iria lá se espregar na cara dele, entendeu? Precisa ser um desafio. Estimular a correr, fazer uma... Exatamente. E depois, preferencialmente, premiar esse gato com ração. Com ração úmida, com petisco, algo do tipo. Se não, também, essa caça vai ser sempre frustrada. Ele vai detestar. Não vai fazer sentido nenhum. Eu caço, caço, caço e não ganho nada em troca. Pra cachorro, a mesma coisa. Por que que hoje existem tantas alternativas de enriquecimento ambiental que premiam com alimento? Porque ele precisa, também, ter um estímulo pra aquilo. No caso daquele, que eu não tenho aqui, mas no caso daquele brinquedinho, que às vezes vem um furinho pra você colocar, o bifinho, tudo, né? Isso é legal, né? E pra filhote, isso é super estimulante, né? Ele tá aprendendo um monte de coisas novas ali. O mundo dele ainda é nada. Quanto mais a gente trouxer elementos que façam com que ele aprenda novas coisas e que ele seja estimulado, melhor. Com certeza, melhor. Deixa eu fazer uma pergunta meio polêmica aqui. O pessoal vai me bater, né? Mas existe alguma raça ideal pra criança, pra filhote? Filhote ideal? Uma raça ideal? Ou não? Olha, eu não sei se é uma raça ideal. Porém, eu acho que quando alguém tem uma criança, tem um bebê, de repente, uma raça mais tranquila fica mais fácil. Até pra própria família conseguir ali dar conta. Lidar. Pra dar atenção pra todo mundo e realmente suprir todas as necessidades. Eu pergunto, porque quando a minha esposa ficou grávida, a gente descobriu... Eu adotei a Laila e uma semana depois a minha esposa me descobriu que ela tava grávida, né? E o pessoal falou, nossa, e agora? Agora, vou ficar com os dois. Vou, a cachorra tá comigo. Não tem essa, né? E aí o pessoal falava, Dash, Raul. Dash, Raul é bravo, não sei o quê. Meu, minha cachorra com criança é uma coisa absurda, assim. É dócil, ela protege, ela... Então, assim, e geralmente quem tem Dash, Raul, fala que eles são muito bons com crianças. Sim, desde que acostumados, né? É, então. Eu acho que vai muito disso também, né? Com certeza, com certeza. Se o cachorro for acostumado, filhotinho, com idosos, pessoas de várias etnias, criança, dificilmente ele vai ser um problema durante a vida inteira com isso, né? É super legal, assim, lá fora tem muito mais as pup classes, que são aulas específicas pra filhotes, que eles vão trazendo uma série de elementos, pessoas de chapéu, gente com guarda-chuva, um monte de coisa diferente, assim, pro filhote ter contato, um contato positivo, obviamente, né? Pra mais pra frente, quando acontecer algo assim na rua, ele realmente não estranhar. Aqui é difícil a gente fazer isso por conta de controle de doenças e tudo mais, mas o que eu costumo falar pros meus clientes, tem um amigo que tem cachorros super sociáveis, tem uma avó que possa receber seu cachorro bem, leva, leva, chama pra ir na sua casa, né? Que isso realmente vai ser muito importante pro resto da vida dele. Ô, Jade, me fala uma coisa. Hoje, acabou o conceito de que o animal vive no fundo de quintal, o animal faz parte da família, ele sobe na cama, ele dorme com a gente, ele come com a gente. Só que tem certos pontos que eu, particularmente, vejo um pouquinho de exagero. Tá? Eu vejo um pouquinho de exagero. Eu acho que o pessoal, ao mesmo tempo, que é legal, a medicina tá evoluindo, hoje a gente tem vários medicamentos, ração de qualidade, produtos infinitos, mas eu acho que o pessoal tá deixando o pet perder um pouquinho a essência. Aquele negócio de cheirar um bumbum do outro, arrastar na lama, pegar um galho. Você tá enxergando isso também? Totalmente. Ou é só eu que tô... Totalmente. Eu considero meus animais meus filhos, ponto. Porém, eu entendo que meus gatos são diferentes dos meus cães, que são diferentes de bebês humanos. Cada um tem a sua própria necessidade, cada um tem o que seguir, o que a sua espécie manda. O que acontece hoje, em alguns lugares do mundo, as pessoas não têm mais filhos, no Brasil, inclusive, né? Sim, diminuiu já. A gente tem mais pets do que crianças. É só você fazer a conta. Antigamente era quatro filhos, foi pra três, foi pra dois, hoje é pra um e tá acabando. Um no máximo. Exatamente. Então, assim, o que que não adianta? Eu pegar o meu cachorro e fazer dele como se fosse um bebê. Legal. Ele vai andar de carrinho? Ele vai usar chupeta? Ele vai dormir num berço? Não. Ele vai ser infeliz. Você pode fazer tudo isso, mas o seu animal não está sendo feliz. Não é a essência dele. Não é, não faz parte da essência dele. Assim como não adianta eu tratar um gato da mesma forma que um cachorro, não adianta eu pegar nenhum desses dois e tratar como se fosse um humano. Não tem como. Eles realmente não merecem isso. Sabe? É exatamente o que você falou. Anos atrás, eles viviam no quintal. Eles não têm que viver no quintal. Não acho correto que um animal viva acorrentado no quintal. Obviamente. Porém, a gente também precisa saber educar. É, eu não estou criticando o pessoal que está nos assistindo aí. Eu acho que cada um é cada um. Cada um tem uma história. Mas eu, por exemplo, eu não gosto, não gosto, estou sendo sincera, de levar a Laila para o shopping. Eu não gosto. Tem cachorro que é super ok. O cachorro vai no shopping. É uma companhia. Vai no cinema. Só que eu acho que o cachorro e o tutor tem que estar preparado para isso. Exatamente. Porque existem pessoas no shopping que não gostam de animais e está tudo bem. A gente tem que respeitar. Sim. O cara, às vezes, não gosta do cachorro cheirando ali. O cara não gosta, às vezes, de estar comendo o cachorro vindo do lado. E a gente tem que respeitar. Assim como a gente gosta, tem as pessoas que não gostam. Então, eu não gosto de levar a Laila porque a Laila não se dá bem no shopping. A Laila se estressa. Eu vejo que a Laila fica irritada. Eu vejo que ela late. Então, eu prefiro fazer passeios diferentes. Exatamente. Eu vou no parcão com ela. Eu passeio, eu solto ela um pouco na grama. Eu deixo ok. Então, eu acho que vai muito disso também. Não tem receita de bolo. Acho que tem que estudar direitinho. Você falou uma coisa super importante. Às vezes, esse tipo de passeio para o cão vai ser estressante. Vai ser horrível. Você imagina você pegar um cachorro que não gosta de socializar, que não gosta de ver um monte de gente e colocar dentro do shopping lotado num domingo à tarde. Para o cachorro, vai ser ruim. Vai ser péssimo. Ele vai ficar estressado. Então, eu não acho realmente que a gente precise ter essa obrigatoriedade de levar nossas coisas para todos os lugares. Não tem. Não tem por quê. E tem essa questão da educação. Tem cachorro que fica latindo. Tem cachorro que vai fazer xixi dentro do shopping. Tem uma série de coisas que realmente quem não gosta ou quem ali não está com o cachorro não precisa conviver. Não acho realmente que seja algo... Ah, eu tenho um cachorro, eu tenho que levar ele para todos os lugares. É, eu acho que assim, tem situações e situações. Por exemplo, eu ganhei uma estadia, ganhei de presente até, numa pousada no litoral, tudo, e fui com a Laila, com a minha esposa, com a minha filha. Cara, a gente não curtiu. Eu não consegui curtir. Entendeu? Porque a Laila, ela tem a rotina dela. Outras pessoas que estavam lá conseguiram curtir com o cachorro. Ah, Jorge, você não prepara? Não, eu vejo que não é a essência da Laila. Eu vejo que a Laila não curte. Sim. Eu vejo que se eu soltar ela no parque, na grama, ela vai se divertir muito mais do que eu ficar preso numa pousada com ela. Uhum. Entendeu? E é aquilo que eu falei. Tá tudo bem. Eu tenho amigos meus que levam realmente, que vão viajar, vão de avião, vão para todo lugar com o pet. Sim. Então tem casos e casos ali para analisar e não estressar o animal. Exatamente. Tem uma coisa que o tutor de pet faz muito e que normalmente quem tem filho também faz. a criança tá lá em algum lugar, encontra outra criança, ai, mas fala com ele, ai, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. A gente não faz isso. É verdade. Né? Você conhece. Vai lá um amiguinho, filho. Você encontra alguém na rua, você vai lá e fala, oi, e fica dando perolitos, coisa do tipo. Não. E com o cachorro é a mesma coisa. Meu filho de 14 anos ele fala, tá bom, oi, oi. Aí o outro fala, oi, acabou. E pronto. A criança, né, faz isso com criança, com o cachorro é a mesma coisa. Vai lá, vai lá e fica empurrando e forçando uma interação. Isso para gerar uma briga? Isso para gerar um trauma no outro cachorro que talvez seja mais receoso? É muito fácil. Sabe? A gente não precisa fazer isso. A gente não faz. Por que você vai fazer com o seu cachorro? Caramba, né? Deixa eu falar um outro caso aqui que aconteceu recentemente, né? A gente viu aí o caso do Joca, né, no avião. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Todos os tutores e todos os pets estão preparados para andar de avião? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Eu acho que é muito legal a gente, né, realmente tentar fazer com que cada vez mais os pets sejam introduzidos no nosso dia a dia. que cada vez mais a gente tenha locais que sejam pet-friendly. Porém, é fundamental que os tutores tenham consciência também em relação a isso. Que os animais sejam educados para isso. Como que você vai, então, liberar para todos os cães, todos os gatos andarem de avião? Com o cachorro latindo? Com o cachorro avançando em pessoas? Com o cachorro, de repente, fazendo xixi onde não deve? Então, assim, isso também é o que a gente falou anteriormente. As pessoas que não gostam, que não têm animal, ou que não estão ali com o animal, não são obrigadas a conviverem com isso, né? Eu acho que a gente precisa mesmo, como sociedade, introduzir os animais no nosso dia a dia, nos locais. Porém, de uma forma que seja organizada, respeitosa com os outros, né? E que evite, realmente, que existam esses problemas. Você vai colocar cinco cachorros soltos dentro de avião? Ah, mas tá na poltrona. Mas o cachorro da frente tá ali rosnando pro de trás, que tá latindo pro outro. Não tem como, né? Realmente, a gente precisa educar os nossos pets, como a gente faz com as crianças. Tem que existir uma preparação antes. Tem que existir uma preparação. A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe o que aconteceu ali. Foi triste demais. Um absurdo. Realmente, na minha opinião, né? A empresa ali tem que ser punida, tá? Eles têm que rever o conceito. Foi muito triste o que aconteceu, mas eu acho que nem todos os animais estão preparados. Foi que nem a doutora falou. Não era o caso dali, tá? Não era o caso... Não, não, não. Que aconteceu, né? Mas assim, agora tá essa febre. Ah, quero viajar de avião, né? Quero, mas pera um pouquinho. O teu pet tá preparado até no ponto psicológico e no ponto clínico também. Exatamente, exatamente. Ele tem uma altitude. Ele vai sofrer uma pressão. Sim. Ele tá ali. Não é simplesmente pegar o pet, ah, e vou viajar, vou pegar quatro horas de avião. Precisa fazer uma preparação muito, mas assim, com muita, muita, muita antecedência. Tanto cães quanto gatos, na minha opinião, eles deveriam ser acostumados à caixa de transporte desde novos. Como você faz isso? Deixa a caixa de transporte disponível ali na sua casa, aberta, joga petisco, coloca a sua abertura. Sempre, sempre. Porque o que acontece na maioria das vezes? Principalmente quando a gente fala de gato. A caixa de transporte fica lá em cima do armário. Só pega pra algo ruim. Vou levar no veterinário, vou levar pra viajar, vai andar de carro. Não, aquilo precisa fazer parte do dia a dia do animal pra ele tá habituado e ficar mais tranquilo. Pra ele ser algo normal, ele descansar ali dentro. Não tô falando que todo dia você tem que ir lá e trancar o seu cachorro. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas deixe como uma opção de cama. Uma opção segura pra ele, né? Exatamente. Na hora que ele vê a caixa de transporte ali, de repente um fogo que tá soltando, ou uma situação aí lá e entrar lá dentro é uma toca. Acabou pra ele. Exatamente. E pra eles, eles se sentem seguros lá dentro. Ali eu tô livre de qualquer problema. Então assim, precisa realmente acostumar. De novo, não era o caso disso. Eu sou absolutamente contra cachorro andar como se fosse uma bagagem. Isso não existe. Não, isso esquece. Assim, cachorro, gato, qualquer animal. Isso não existe. Porém, a gente precisa realmente fazer um trabalho de uma forma que todos estejam preparados pra esse momento. Todos. É um golden de 50 quilos? Não importa. Existem caixas de transporte específicas pra isso que de repente podem ir na cabine tranquilamente. A gente pode fazer adaptações em relação a isso. Mas de uma forma totalmente desorganizada, realmente acho incabível. Eu espero aí que com esse caso que ocorreu, as empresas comecem a enxergar diferente realmente que o PET não é bagagem, que vai ter que ter um lugarzinho especial no avião pro PET, porque cada vez mais aquilo que você falou, o PET é um filho, as pessoas querem estar do lado, e cabe a empresa aí se adequar. Exatamente. Tem o preço? Tem o preço. Quem quiser viajar com o PET vai ter que pagar o preço. Ah, são dois lugares, são duas passagens. Ok, eu pago pro meu PET ir. Mas tem que estar dentro ali de uma segurança. Sim. E assim, infelizmente, não são casos isolados. Isso acontece com uma certa frequência. Alguns casos vêm mais à tona, mas realmente não é algo que não acontece. A gente sabe que acontece. Entra também o trabalho do médico veterinário, que faz o atestado de saúde. Cães braxefálicos, gatos braxefálicos, que tem focinho achatado, eles têm uma dificuldade maior. Um bug, por exemplo, né? Exatamente. Então, assim, tem necessidade, acho que esse é um ponto importante também, tem necessidade de eu levar meu cachorro daqui até o Rio de Janeiro pra eu passar um final de semana e ele ficar trancado no hotel? Com tanto hotelzinho, com tantas opções que a gente tem, não tem necessidade. Agora, eu vou mudar de país, eu quero levar meu cachorro, eu quero levar meu gato? E aí é outro... Obviamente. Aí, pelo amor de Deus, eu vou ficar uma semana, dois dias fora... De todos os jeitos possíveis pra levar, entendeu? Mas acho que é isso também. Ponderar se faz sentido naquela situação levar ou não o animal. Outra coisa também, né? Eu já vi em aeroporto, já vi em shopping, vejo muito no parque os cachorros, os cães, sem coleira, sem guia. Isso aí também, qual que é a tua opinião? É perigoso? Eu tenho pavor de cachorro que anda sem guia. Pavor. Por quê? Pode ser o cachorro mais bem treinado, mais bem educado, que algo pode, sim, acontecer. Podem soltar fogos e ele se assustar. Ele pode ver um cachorro do outro lado da rua. Ele pode... Qualquer coisa pode chamar a atenção dele, né? Então, assim... Qualquer coisa que sai do normal. Qualquer coisa que sai do normal, né? E é um animal, é imprevisível. A gente não tem como saber o que pode acontecer. Ah, mas ele me obedece, ele não sai do meu pé. Não. Pra mim, assim, não tem negociação. O cachorro precisa, de fato, andar sempre com coleira e guia. E de preferência, chipado e também com identificação. Com identificação, né? Ah, eu tô num parque fechado, é seguro, levei em um pet place. Ok, né? Agora, na rua, pra mim, não dá. Esquece. Esquece. É perigoso, né? É muito. Tem muito acidente, né? Muito acidente. É muita morte, né? Que acontece, né? Muito. É briga de cachorro. É fuga do... Você nunca mais encontra o seu cachorro. Né? É atropelamento. Atropelamento é o mais comum. Pra caramba, né? Né? É o mais comum. E assim, na maioria das vezes, tem que contar com a sorte, né? Ô, doutora, o que que... Onde que influencia a castração, tá, no comportamento? Como é que a gente faz essa ligação aí? Em teoria, muito pouco, né? Quando a gente fala com tutores homens, às vezes, eles falam, mas eu não vou castrar meu cachorro, porque ele... Tem essa ignorância ainda? Demais. Infelizmente. Caraca, meu. É. Eu não vou castrar meu cachorro, porque meu cachorro... Os mesmos homens que não querem fazer exame de próstata, assim, são os mesmos? Eu não vou castrar meu cachorro, ele vai deixar de ser macho, ele vai perder a masculinidade, etc, etc, assim. Isso, pra mim, não tem discussão. Muda comportamento? Às vezes. No que muda comportamento? Um cachorro filhote, por exemplo, que é castrado, dificilmente ele vai demarcar território. Dificilmente ele vai ser muito... Ele vai ter aquele comportamento muito de monta. Pode ser que aconteça. Mas, na maioria das vezes, acaba inibindo. O comportamento de monta é, né? Ele ficar... Ah, mas meu cachorro faz isso com macho, com fêmea. Simulando o acasalamento ali, né? Isso. E não necessariamente é porque o cachorro quer cruzar. Não, normalmente é uma questão dele querer se impor em cima do outro cão. Eu vi isso, mas... Nem sempre tem a ver com cruzamento, né? Na maioria das vezes. Olha que loucura. Ah, mas ele cruza com a minha perna, assim? Ele tá querendo te dominar. Caramba! Não é porque... Ah, ele fica feliz porque tá te vendo. Não. Então, assim, tem algumas coisas relacionadas a comportamento que podem ou não... Ah, eu castrei meu cachorro com cinco anos, oito anos. Ele não vai parar de demarcar. Isso já é um hábito dele, né? Mas, se for filhote, a gente consegue aí extinguir algumas coisas que aconteceriam. Porém, hoje em dia, existem vários estudos mais recentes que falam que a castração, principalmente em raças grandes e gigantes e em algumas raças específicas, como o Golden e o Rottweiler, pode ser muito prejudicial pra saúde do animal. Por quê? Pode predispor alguns tumores, coisa que antes a gente não sabia. Pode fazer com que esse cão, se ele for castrado muito precocemente, ele não se desenvolva como deveria. Caramba, gente! E aí tem alguns problemas articulares. Displasia. Com uma displasia, por exemplo. Então, assim, vale muito pensar. Porém, eu sou extremamente a favor da castração. Todos os meus animais são castrados. Todos. Olha só, pessoal. Vocês que estão assistindo aí esse podcast, né? Vocês assistiram na segunda-feira passada e a doutora que estava aqui, endocrinologista, ela falou a mesma coisa. Ela falou a mesma coisa da castração. Ela falou da castração antes do cio, que era aquilo que... Era obrigatório. Era obrigatório, né? A minha foi feita assim, né? Sim. Antes do cio. E ela falou que tem algumas que têm incontinência urinária, que é o que acontece com a Laila. É. Ah, ela tem? Tem. É muito comum. Felizmente, a gente tem alguns produtos também que podem melhorar essa situação. Mas eram coisas que a gente não sabia anteriormente. Não tinha tanta informação, né? Os meus cães da geração retrasada, nenhum era castrado. Os que foram castrados, hoje é o que a gente consegue saber, ah, ao longo de 10 anos, o que pode acontecer. Então, por isso que a gente tem estudos mais recentes que mostram coisas diferentes. Então, mas tem aquela lenda que o cachorro acalma mesmo ou não? Não. Na maioria das vezes, assim, diminui um pouco da atividade em si, porque ele não vai buscar por fêmea, né? Ele não vai ter essa questão... Ixi, eu vou ter que castrar esses caras do estúdio aqui, então. Vou ter que castrar o Isla, que tá aqui na produção. Ele vai menos atrás de fêmea? Vai menos atrás de fêmea. Puta, vou ter que castrar o cara, mandar castrar o cara aqui, velho. Puta merda. Vai menos atrás de fêmea, ele não tem, né? Essa questão. Gatos diminuem muito as fugas, as brigas, até a transmissão de doenças, né? Cachorro tem doença sexualmente transmissível, né? Então, assim, um cão de rua, por exemplo, situação de rua, o ideal é castrar. Ah, eu tenho um cachorro que não sai do apartamento, eu não tenho contato com nenhum e... Vale ponderar, vale pensar e conversar com o médico veterinário. Independentemente, na dúvida, eu acho que castração é a melhor opção. Ô, Maradona, resolvemos aqui a casa do Isla. Já sabe, né? Doutora, marca a consulta pra gente depois, que a gente tem um dog aqui que a gente vai... Castrar urgente, que tá difícil, viu? É. Cada semana é um aplicativo... É a puberdade, né? É, não. É Tinder, é não sei o que lá, é não sei o que. Puta, a gente não aguenta mais, né, Dan? Cortar, né? Vai cortar isso ou não? Não, vamos deixar. Ah, cortar ele, né? Castrar, né? Porque tá difícil aqui, hein, velho? Puta merda, velho. Cada semana... Bom, abafa o caso aí, senão o cara vai querer saber, a galera vai querer saber quem é o cachorro que a gente vai ter que castrar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho. Eu quero... Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar um pouquinho da parte de daycare. Eu quero saber como é que tá a situação hoje, se evoluíram, né? Como é que você é especialista nisso, né? Você trabalha especialista em um monte de coisa, né? Você é até jornalista, né, jornalista? Sou jornalista também. Eu tava me entrevistando aqui, galera, antes de começar. Como é que você começou como repórter pet? Da onde venho? Como vivem? Como são? Qual é a vida dela? Tava me entrevistando aqui. E os patrocinadores? É, é, tá me entrevistando. Põe pra gente os patrocinadores na tela aí, Oda. E se quiser tomar uma aguinha, quiser comer um chocolatinho também aqui, fica à vontade. Vamos falar um pouquinho desse super produto da Mac Pet. Olha só, gente, que comedouro top demais da Mac Pet. É um comedouro Wi-Fi, tá? Chique, você coloca a ração ali da onde você quiser. Tá viajando? Tá passeando o final de semana? Ah, não quero deixar a ração expostas. É um comedouro Wi-Fi, tá? Comida fresquinha com hora marcada. Gente, é um produto sensacional da Mac Pet. Você que não conhece, ó, tem um QR Code ali na tela. Aponte a câmera, vai direto pro Instagram da Mac Pet. E ali você vai conhecer uma infinidade de produtos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Presta atenção no que eu vou fazer, hein? Eu preciso de muita curtida nesse vídeo aqui. Muito like nesse vídeo aqui e comentários, tá? Se a gente bater... Vamos colocar quanto? Vamos colocar uns 50 likes? Tá baixo, hein? Baixíssimo, hein? 50 likes é baixíssimo. Bateu 50 likes aqui e 50 comentários, tá? Dizendo, eu quero, eu vou sortear um comedouro desse aí pra vocês. Tá? Comedouro top, hein? É top. Isso aí é novidade no mercado. Wi-Fi. Você coloca o aplicativo ali e já era. Bom, né, doutora? Ô, ótimo. Isso aí salva, né? Claro, né? Porque a pessoa deixa ali a comida à vontade. E é bom, porque a comida à vontade pega bactéria, né? Pega formiga. E ali tá num recipiente ali. E, pá, clicou. A minha esposa, se ver isso, ela vai querer fazer pra mim, cara. Ó, Jorge, você já vai comer na hora que eu quero, cara. O negócio é bacana demais. Vamos falar também da refeição completa, né? Nutrição completa, sem conservantes, do Brincalhão, tá? Gente, produto sensacional, de vários sabores, qualidade, tá? O Brincalhão é uma das empresas que mais investem aí em marca própria, em produtos de qualidade. E o QR Code também tá aparecendo na tela. Tem um Instagram muito bacana. Deixa eu ver se tá funcionando esse QR Code aqui. Ó, vou até fazer, galera. O Instagram da... Aqui, ó. Abriu aqui. Ó, vai direto pro Instagram do Brincalhão, cara. O Instagram do Brincalhão é maravilhoso. Tá aqui, gente. Aqui a internet tá meio lenta, né? Mas tá aqui. Abriu, né, doutor? Aqui, ó. Brincalhão, tá? O Instagram do Brincalhão é maravilhoso, gente. Tem uma infinidade de produtos que vocês vão gostar demais, tá? Entra lá agora mesmo e veja só os produtos do Brincalhão. Tá aqui, ó. Tem até o vídeo aqui falando desse aqui, ó. Desse produto aqui, ó. Tá aqui, ó. Que eu fiz o comercial, gente. Top demais. Parabéns aí a galera do Brincalhão Pet. Mais um pra gente. Ó, rasqueadeira dupla luxo. Cerdas mais finas. Esse é um produto muito importante, né? Super. Porque a pessoa normalmente não sabe qual tipo de rascadeira ou pente usar no seu pet. Ah, olha só. Você que trabalha com... Acredito que nos daycare tem bastante isso, né? Tem. Tem bastante. Nos meus também, né? Tem o Afghan. Como que eu vou usar o seu rascadeiro? Ah, é verdade. É verdade. Esse é um produto muito legal, né? Muito. Muito mesmo. Esse aí é da Texpets, tá? Pra você que não sabe, a Texpets é uma importadora que entrega direto na sua loja. Não tem intermediário, tá? Ela não vai pra distribuidora e a distribuidora revende, tá? A Texpets é uma importadora direto, direto pra sua loja, tá? Então o preço é muito mais acessível. Chega produto rápido com novidades e com preço acessível, tá? Você que não conhece também, ó, QR Code na tela, tá? Você vai lá pro Instagram da Texpets, solicita um representante. Não tá conseguindo? Manda uma mensagem pra gente. A gente manda um representante até vocês, tá? E você vai abastecer a sua loja com novidades. Ó, esses produtos que estão aqui, tudo da Texpets, tá? Tudo novidade, ó. Produto bacana demais, que enriquece. Isso aqui estimula, hein? Super. Meu border fica louco. É? Top. Gosta? Aí, o pessoal fala que é o símbolo da Band aqui, ó. Eu sou da Gazeta, tá, gente? Mas é o símbolo da Band. Ó, produto muito legal. A gente vai depois preparar um kit aqui pra doutora levar pro border dela. Ah, que demais. O kit de Texpets, entrega lá. E empresa top demais no mercado pet. Mais um pra gente? Cara, esse é um produto que eu gostei muito, 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 que é o Sonicat, tá? Ele é muito fácil de montar, dispensa o uso de ferramentas. Ele tem um tecido resistente e lavável. É suspenso, que nem a doutora falou. O gatinho gosta, né? Do longar suspenso. Ele é disponível em três cores, tá? Muito mais conforto para o seu gato. É o Sonicat, da NFPet. A NFPet tem produtos aí de qualidade, tá? Produtos com muita durabilidade. Pra você ter noção, eu sempre falo isso. A NFPet é a líder de venda de portões na Cobase, tá? Então, assim, são produtos com excelência. Quando eu falo em segurança, quando eu falo em conforto, eu falo sempre pra você procurar um produto bacana. Não vá pelo preço, tá, gente? Principalmente quando eu falo de portão, tá? Portão é um produto que você não vai comprar todo mês. Você vai comprar e vai durar cinco, seis. Eu tenho um portão lá de sete anos. Então, é um produto que você tem que comprar de confiança, de credibilidade. E os produtos da NFPet são assim, tá? Quem conhece na Cobase, quem conhece na Pet, são produtos com resistência, produtos de qualidade, tá? Então, o QR Code também tá na tela. Vai lá pro Instagram da NFPet, conhece os produtos. Tenho certeza que você vai curtir demais. Tem mais, não? Acabou. Ah, mais um da NF? Você colocou aí? Legal, legal. Eu tenho esses, inclusive. Ah, legal. Que é o Mr. Bigode. Muito legal, cara. Mr. Bigode é um produto essencial pro gatinho, né? Ele tem quatro opções de cores. Ele é mais higiênico e mais fácil de limpar. É legal que ele é côncavo, né? Olha lá. A altura ergonômica para o seu gato também. E ele evita o estresse do gato. É isso, doutora? Porque possui um formato côncavo no qual impede o contato do bigode. É isso? É legal isso, doutora? É muito importante? Ótimo. Às vezes, né? A gente coloca os potes mais fundos pro gato e as vibriças, o bigode do gato é muito sensível. Então, a hora que ele encosta o bigode, ele tem uma versão, aquele recipiente. Então, muitas vezes, o ideal é realmente usar esses côncavos. O gato também tem, ah, meu pote sempre tem que estar cheio. Com esse aí, você não precisa encher o Edmund. Você coloca a quantidade ideal e pro gato tá mais cheio, entendeu? E legal do antiformiga também, né? Excelente. Você coloca a água ali em volta. E não vai sofrer. Eu falo que é NF PET, quer ver, galera? Eu gosto muito dessa marca, que eles têm uns produtos muito diferenciados. Olha esse comedor, gente. Vou até tirar daqui, vou colocar o bombom aqui. Olha aí. É bem legal. É um produto que é uma decoração na sua casa. Sim. Olha que comedor bonito, gente. Olha aqui, ó. Você vê que o negócio é resistente, cara. Não é emborrachado. É top demais, meu. São os produtos sensacionais aí da NF PET. Parabéns à galera da NF PET que tá com a gente. E isso que é legal, né? Você pegar empresas que o produto é qualidade, né? Com certeza. Hoje o PET exige isso. E merece. Tem mais algum aí? Pode. Mais um. Tá caindo na conta os piques aí? Tá? Senão eu não vou te pagar não ainda. Vê se tá caindo os piques na conta aí, bicho. Nossa, esse é demais. Esse é sensacional. Esse aí são três andares de muita diversão para o seu PET. Gente, a gente montou esse produto aqui no estúdio. Cara, é sensacional. A gente mandou para uma pessoa que tem um gatinho. Ela falou, Jorge, ficou louca. Porque ele brinca, estimula, tem a prancha ali, né? E o gato gosta disso, dessa dificuldade. Adora. Adora. Uma dificuldade que é benéfica para ele, né? Sim, com certeza. Muito legal. E estimula a atividade do animal, né? Então ele não fica só parado dormindo o tempo inteiro. Se você colocar na câmera aberta aí, Dan, esse produto aqui é novidade que tá do seu lado aqui, ó. Tá vendo? É da mesma marca, é da YAMPET. Esse é um produto de novidade que estão lançando. Aqui também é da YAMPET. Tá vendo? E o mais importante, tá, galera? São produtos com corte a laser. Se você for ver aí, não tem um prego, um parafuso. Então é bacana isso. Não vai machucar o PET. Sim. Não tem prego, não tem parafuso. É tudo corte a laser com encaixe. Então, eu falo que a YAMPET está se tornando aí uma das maiores fábricas de produtos para felino do Brasil. Eu falo muito da Yane. A Yane, que é a projetista lá, ela é viciada em gatos. Ela tem vários. Então ela fala, gente, eu testo tudo com meus gatos e quando está aprovado a gente lança para o mercado. Então a importância de ter uma pessoa também na empresa, né? Que conheça. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Por exemplo, no teu caso, que trabalha com comportamento, né? Uma empresa te contratar, você vai ter... Olha, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Olha que bacana. É, é uma visão bem diferenciada. Já pensou nisso, doutora? Estou arrumando um case aí. Ó, contratem aí. Ó, que legal. E é o que eu mais faço, na verdade. Acham que eu sou chata, que eu fico muito em cima. Mas, de fato, a gente precisa pensar nessas questões, né? Ah, toda a praticidade, né? Sim. Para o pet. E me fala uma coisa, doutora. Como é que está esse lance de daycare? Porque antigamente teve uma febre aí de hotelzinho em casa, né? Todo mundo montando hotelzinho, todo mundo montando daycare. Eu acho que isso aí deu um basta. Acho que a galera profissionalizou. Sim. E hoje não é qualquer um que monta, não, né? Não é. Olha, eu acho que quem tem daycare tem muita coragem. É mesmo? Responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. E é o que a gente falou, assim. Hoje os pets são considerados filhos. Você vai cuidar de 30, 40, 50 filhos de alguém todos os dias. É verdade. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Acontecem coisas, obviamente, na matilha. Não são todos os cães que estão preparados, muitas vezes, para estarem ali junto com outros cães. Precisa ser feita uma seleção. Para daycare, por exemplo, eu acho fundamental que os cachorros sejam castrados. Principalmente os machos. Ah, que legal. As fêmeas não necessariamente, mas os machos sim. Tem uma cadela que acabou de sair do cio. Como você vai deixar um monte de macho ali que não é castrado? Como que alguém vai ficar olhando o dia inteiro? Então, assim, existem regras que precisam ser muito bem cumpridas quando a gente fala de daycare. Meu segundo emprego há mais de 20 anos foi no daycare. E confesso, assim, que foi uma das coisas mais frustrantes da minha vida, naquela época, com 18 anos. Ver o que acontecia dentro daquele daycare. Era uma outra época. Era uma outra época. Ah, a gente passei... Apesar que 18 anos faz dois anos. Ah, quem der. Faz mais de 20. Então, assim, a gente passeia... O que faziam? Vendiam o mundo ideal. A gente passeia com o seu cachorro três vezes ao dia. Ele vai brincar na matilha. Vai ser tudo maravilhoso. O cachorro não saiu de uma baia. Isso, de fato, acontecia. Quando eu fui falar para o dono do local... Mas o dia nem sabe o que ele está fazendo. Ah, meu cachorro nada. Eu levo meu cachorro... O que acontecia muitas vezes? A pessoa deixava o cachorro lá. Ele, teoricamente, fazia natação. E voltava para casa. Eu levo o cachorro na mangueira. Infelizmente... Era outra realidade. Era outra realidade. Hoje, graças a Deus, eu trabalho em três daycares diferentes. Isso não acontece. A gente tem uma rotina. Quais são os nomes do daycare? Pode falar. Pode divulgar. Escola do Latir. Pets Forever. E Casaria Pet. Legal. Trabalho nos três... São três daycare que você... Um deles, meus cães frequentam, inclusive. Legal. Então, assim... Existem daycares e daycares. Existem hotéis e hotéis. A gente precisa... É muito importante o tutor saber avaliar o que acontece no local. Pegar referências de outras pessoas. Dar um Google. Ver o que os outros falam. Ver o que as pessoas... Você está falando aqui... Desculpa te interromper. Que venho na cabeça aqui. Como escolher o daycare ideal? Hoje em dia, existem daycares até mais especializados. Que, por exemplo, só atendem cães de até sete quilos. Seu cachorro é pequeno, o ideal pra ele provavelmente é isso. Até o tipo de interação vai ser muito diferente. Cachorro pequeno gosta mais de colo. Ele quer brincar de pelúcia. Ele quer, sabe... Ter um contato ali maior com os humanos. Cachorro grande, um Border Collie, um Golden. Precisa de uma área maior. Precisa de uma área muito maior. Eles precisam de atividade mesmo. Então, vamos jogar bola. Duas horas de bola. Isso é super importante. O que ele vai fazer durante o dia? Porque senão, também, o que acontece em muitos lugares é... Eu abarroto de cachorro. E não faço absolutamente nada. A chance de ter briga é muito maior. A chance de ter problema é muito maior. E você está estressando seu cachorro. Ele está indo para um lugar que, para ele, não está sendo legal. Uma coisa importante, até, que vários professores davam de dica é... Seu cachorro chegou na creche. Ele está feliz? Ele quer entrar? Chegou lá. Você sabe quando o seu cachorro está feliz, né? Exatamente. Perceba, né? Quais sinais o seu cachorro está dando. Ele passa na porta e ele não quer entrar? Alguma coisa errada tem. Às vezes, é um cachorro mais tímido. O que, para ele, não faz sentido ficar ali com os outros. Às vezes, um cachorro mais idoso. Uma pet sitter pode ser melhor para ele. Alguém que vá na sua casa, que dê esse suporte. Então, tem esse boom, né? Ou tem receita de bolo, né? O cachorro vai na creche. O cachorro vai na creche. Seu cachorro, de fato, precisa ir para a creche? Não são todos os cães que precisam ir para a creche. E, assim, acho que a profissionalização do negócio, felizmente, também vai selecionando naturalmente quem continua no mercado e quem não continua. Ah, legal. E isso é super importante. Então, day cares que aceitam cachorros não castrados, sem vacina, cachorro filhote que não... Esquece. Não é o lugar ideal, não é o lugar que tem preocupação, eles só querem dinheiro. Eu pergunto porque, assim, eu lembro que na época da pandemia aumentou pra caraca, né? Sim. Assim, e aí eu vi pessoas construindo baias no quintal e falando que era day care, né? Eu falo, pera um pouquinho. Cara, tem um veterinário aqui, se acontecer alguma coisa? Tem uma nutricionista, uma... Meu, aí você olhou, eu olhei, eu falei, meu, fui até fazer uma reportagem sobre isso. Fui conhecer alguns em São Paulo, né? E aí eu falei, meu, me assustou isso. Sim. Aí eu vejo que não, vejo que agora o negócio profissionalizou demais, assim, demais. Eu fui ontem gravar, ontem mesmo, eu fui gravar uma reportagem em um e... Tudo as mochilinhas, as marmitinhas, tudo certinho. Eu falei, caraca, tá passando escola de criança. De criança. E precisa tratar cada cão ali também como indivíduo. Não adianta eu jogar um monte de ração ali no chão. Não. Tal cão tem alergia alimentar, ele só pode comer isso, ele não pode participar da atividade de comida. Ah, esse cachorro não pode fazer tanta atividade porque ele começa a mancar. Então, assim, isso é muito importante também. Como que estão tratando o seu animal? Que tipo de feedback você recebe da creche? Você recebe foto, vídeo? Você tem acesso à câmera? Porque senão alguma coisa tá errada, né? Você só deixar lá e não saber nem o que acontece... É igualzinho a escola de criança. Cada vez mais. Eu comparo muito, né? Porque eu lembro que quando eu fiz em 2000 e eu fiz a matéria em 2000, logo no começo da pandemia, foi em 2019, né? E me assustou algumas coisas que eu vi. E nós estamos falando já de quase quatro anos, né? Pra cá. Aí, eu fui ontem visitar alguns e eu falei, caraca, eu vi uma mudança... Drástica. Drástica. Mas drástica. Drástica, sim. Tem coisas, assim, que são inerentes ao trabalho, né? Cachorro vai brigar. Ah, não. Não tem como. Cachorro vai se machucar. E isso também as pessoas precisam entender. Ah, meu cachorro voltou com arranhão. Desculpa, ele brincou o dia inteiro. É óbvio. Que bom que ele voltou com arranhão. É o recreio de escola, né? Da criança, né? Exatamente. Volta com uma mordida, volta com uma... Então, é isso, né? Cachorro morde, cachorro briga. É igualzinho, criança. Tem que ensinar teu cachorro. Minha filha, quando chega em casa mordida, eu falo, pai, me morderam. Aí, a minha esposa, que é a professora, fala, vai lá e conversa com a diretora. Eu falo, não, filha, morde também. Aí, vira uma briga generalizada ali na matinha. É verdade, eu falo, tá, gente? Eu não tô brincando, não. Vai dar pau, porque a minha esposa é a professora, né? Ela fala, não, vai lá e conversa com a diretora. Eu falo, não, filha, vai lá e morde também. Então, você manda seu cachorro morder também. Brincadeira, gente. Cachorros bem sociáveis, eles conseguem ler os outros cães, né? Isso é super importante também. Um já mostrou o dente, o cachorro não vai ficar. O outro já, opa, aqui eu não, deixa eu sair. Melhor, nesse aqui, é melhor eu não mexer. Eles têm, eles conseguem escanear isso? 100%. Agora, tem algumas questões que um bulldog, por exemplo, que não tem rabo, que o focinho achatado, que tá sempre com a língua pra fora, os outros cães têm mais dificuldade de conseguir ler cães que não expressam emoções como deveriam, entre aspas, pra espécie. O que seria o normal? Um lobo. A gente pegar um lobo e ter o lobo como exemplo. Mas a gente pega um pug, um bulldog, um cachorro que não tem rabo, um cachorro que tem orelha baixa. Um pincher. Um pincher. E o pincher, todos sabem que não tem o que mexer. O pincher dá medo. Eu tenho medo de pincher. Brincadeira, tá, pessoal? Tem o pessoal do pincher aí, sabe que é brincadeira, né? Então, assim, mas o ideal, um cachorro bem socializado, um cachorro que tenha contato com outros cães, o ideal realmente é que ele consiga ler os outros. Eu falo do pincher, mas o Dash House também é... Eu falo que ela lá, ela matou um Rottweiler uma vez. A pior mordida que eu já levei foi de um Dash. É, né? A Laila matou um Rottweiler. Engasgada. Engasgada. Cuspiu ela de volta assim e tá aí até hoje mesmo. Dash é o gênio. Dash hoje também é invocadinha, né? Sim. Cachorrinho. Apesar que você viu a minha, né? A minha é tranquila ali, né? A sua é tranquila, é. Mas tem os Dash difíceis. Tem, né? Tem, né? Tem os PUDO invocadinhos, não tem? Dos pequenininhos, tem, tem. Meu, eu falo pequenininho é pior, né? É. Ou raça, né? Acho que esses baixinhos aqui, assim, né? É uma raça, bicho. Que o raça... Né, produção? Aqui o invocado, quem que é? Você. Eu? Não, imagina. Eles são tudo calmo. Eu sou mais invocadinho, né? Mas faz parte, né? E só pra gente abordar, você foi coordenadora de conteúdo na... Na Pet Love. Na Pet Love, né? Que é uma grande empresa. A gente entrevistou o Márcio aqui, com uma pessoa que tava na Espanha. Foi via Zoom, foi acho que... Logo que acabou a pandemia, né? A Pet Love não é uma potência. Sim. Hoje, né? É uma potência. A gente vê que eles investem muito. Muito, né? Eles investem muito. Eles tão sempre criando. Sempre colocando coisa nova no mercado. Como é que foi a tua passagem por lá? Eu entrei na Pet Love. A Pet Love era uma empresa teoricamente pequena, né? Acho que tinham mais ou menos 400 funcionários. Que ano que você entrou? 2018, acho. 2018. E, assim, acho que uma das coisas mais legais que eu posso falar, assim, sobre a minha passagem lá, é o tanto que ouviram a minha chatice. Então, assim, não vamos fazer isso porque não é legal pro Pet. Não vamos criar esse tipo de conteúdo porque não é legal a gente estimular tal coisa. Então, eu tinha uma abertura muito grande em relação a isso. E a gente sabe que no mercado isso é muito difícil. No nosso mercado é... Mas eu crio esse produto e dá certo. Tá bom, mas faz bem pro Pet. É legal realmente? De fato, faz sentido a gente ter esse produto? Então, acho que isso lá sempre foi algo que me deixava muito feliz como propósito. E de ouvir sua chatice, eles ficaram chatos. Porque chato no bom sentido, tá? Quando eu falo chato... Rigoroso. Uma empresa tem que ser rigorosa, tem que ser chata com algumas coisas, porque senão perde o controle. Sim. Perde a credibilidade, perde a qualidade, no caso que a Pet Lover tem, né? Sim, uns anos atrás a gente até chegou a fazer uma seleção mesmo de produtos que a gente ainda vendia e que eu achava que não fazia sentido. Exemplo, enforcadores de pino, né? Aqueles que realmente machucam o Pet. Aquelas mochilas de gato que deixam o gato completamente exposto. Sim, sim. Ah, pra pessoa é super legal. A pessoa quer andar com o gato ali na mochila mostrando e tal. Mas pro gato faz sentido? Não. Ah, vamos então colocar uma cobertura pro gato conseguir? São coisas assim que às vezes adaptações já melhoram muito o produto, né? Vamos vender corrente pra deixar o cachorro preso? De jeito nenhum, né? Então acho que esse critério ainda falta um pouco no nosso... Coleira de choque, nem a de choque, aquela coleira sonora, o cachorro lá que fica o tempo inteiro. Faz sentido a gente vender isso? Não faz. Então eu acho que tem até coisas um pouco mais polêmicas. Ah, perfume. Eu não faço perfume de jeito nenhum nos meus animais. Não faz por conta do olfato e tudo mais. Eu acho que tem coisas ainda no mercado que a gente pode repensar ou que a gente pode adaptar pensando no bem-estar deles, né? Obviamente ainda tem pessoas, infelizmente, que vão usar, óbvio. Mas se a gente puder principalmente educar o público, né? Os tutores em relação a isso, perfeito. Vai da escolha dele a partir daí, né? Então acho que a gente fazia muito isso lá. É, lá eles visam muito isso, né? A qualidade do produto, pra que serve. Eu acompanho muito a Pet Lover, né? E a Pet Lover é uma empresa que sai bastante da curva em relação a isso, né? Sim. Hoje eles têm um time de médicos veterinários muito grande. O próprio Márcio é médico veterinário, né? O próprio Márcio, né? O Márcio é um exemplo pra muitos médicos veterinários, né? Do tanto que ele criou e o que ele fez. Então acho que isso dá um peso a mais ali na essência do... Vamos ver a hora com o Márcio. Não sei se ele tá no Brasil, mas eu quero trazê-lo aqui pra bater um papo. Acho que vai ser muito... Muito legal. Muito agradável, né? E sabe muito de mercado, né? Ah, conhece pra caralho. O cara é um avião, né? Sim. Muito legal. Doutora, obrigado pelo teu bate-papo. Já tem portas abertas aqui no estúdio. Volte quando quiser. Vamos pegar, às vezes, um assunto específico, falar sobre ele. Que é muito legal, mas hoje a galera te conheceu. Conheceu teu trabalho. Pro pessoal conhecer teu trabalho, nós estamos colocando o Instagram aqui na tela. Você trabalha hoje, então, volante, por exemplo. Você tá em algumas clínicas ou você tá fixa? Como é que funciona? Olha, eu faço muitas coisas. Eu atendo meus clientes, né? Não deixo de atender meus clientes particulares de forma alguma. A maioria deles ou é de comportamento mesmo ou clínica geral. E trabalho nesses três daycares como fixa. Você dá consultoria, assim, por exemplo, online? Já dei muita consultoria. Então, principalmente pra daycare, às vezes a pessoa tá abrindo e não sabe o que fazer. Ah, que protocolo que eu sigo? Ah, legal, legal. Já fiz muito isso também. Então, a empresa que estiver nos assistindo aí, o pet shop que estiver nos assistindo, se quiser, às vezes, montar um hotelzinho dentro do pet shop. Vou abrir um pet place. Eu quero ter um espaço específico. Nossa, às vezes você vai no shopping e você fala, meu Deus, o que fizeram aqui? Sem sentido, né? Eu já passei por isso. Por quê? Onde que acharam que isso era um espaço pet? Um brinquedo que leva o nada ao lugar nenhum, né? Você já viu isso pra pet? Eu falo, meu Deus do céu. Eu fui num shopping de São Paulo e tinha um brinquedo pro pet que tinha uma escada que nem de criança e uma ponte, assim. E outra escada. Só? Não. Tinha vários, mas esse... O pet, sabe aquela escada de criança? Por quê, né? Ah, sim, aquelas... Ah, eu olhei e eu fiquei entendendo. De sisal. É, não, eu fiquei procurando entender. Eu falei, cara, é pra gato aqui? Não. Pra cachorro. Aí eu parei e falei, cara... Tem. Não vai subir aqui o cachorro. Sim. Não, tem um que é o Alcocor. Eles fizeram lá um espaço e eles falaram, aqui é um espaço pet. Tem duas grelhas pro cachorro fazer xixi. Absolutamente mais nada. Nossa, cara. É doido, né? É. É por isso que eu falo, cara. Hoje a gente tem informação. Hoje a gente tem especialistas no assunto, né? Então você vai montar alguma coisa. Procura um especialista, né, cara? Assiste um curso aí. Vê direitinho pra você não fazer cagada, né? Não fazer... Porque depois você é mais caro. Com certeza. É um investimento que vale super a pena. Exatamente. Se o cliente vai ficar feliz depois, né? Exatamente. Uma consultoria aqui, eu acho que é muito válido. Eu vou montar uma área pet aqui. Depois da castração que a gente fizer dele aqui. Eu vou montar uma área pet e aí você me ajuda. Combinado. Eu queria que você deixasse um recado pra galera. A gente sempre termina com um recado, uma informação. Aí eu deixo aqui a câmera com você e queria que você desse um recado pro pessoal. Tá bom. Eu acho que cada vez mais os pets fazem parte da nossa família. Eu fico muito feliz disso estar acontecendo. Mas a gente precisa realmente ter responsabilidade pra fazer com que os nossos pets e todo mundo que conviva com eles seja feliz e que eles sejam cada vez mais satisfeitos como espécie. Isso pra mim é o mais importante. Legal. Obrigado, viu doutora? Eu que agradeço. Obrigado e volte mais vezes, hein? Vou chamar, hein? Pode chamar. Foi muito legal. Então tá bom. Valeu. Obrigada. Obrigado. Viu, pessoal? É o seguinte, você aí curte, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. O nosso canal tem crescido muito. E é um canal pra você que gosta de pet, com informação, com certeza, alguma coisa que você assistiu, que você ouviu nesse podcast, tá no YouTube, tá no Spotify, vai dar um clique na sua cabeça e você vai falar, caramba, olha só. Então é essa a ideia do canal. Quando eu falo que eu trago pessoas com a vida muito mais interessante que a minha, é verdade. Ela tá aqui dando informação, agregando na sua vida e no seu dia a dia, tá? Então é conteúdo de graça pra você. A única coisa que a gente pede aqui é pra você se inscrever, compartilhar, manda no grupo dos amigos, no grupo dos inimigos e vamos com tudo, beleza, galera? Muito obrigado pela audiência de vocês, até a próxima, valeu, fui! Tchau, 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 tchau.